Rosemary, Rosemary, entra Rosemary, faz favor, lá, foi se preparar, moça inteligente. Não sei se foi em Luba, foi no Rio Havaí, que numa noite do Arata, me tornaram pra mim. Quanto lhe gusta, 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 lhe gusta. Estive em São Domingo, em Havana, em outras ilhas, tomei minha Trinidad, ficha e zé nas antilhas. Quanto lhe gusta, 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 lhe gusta. Quem vende lá? Já sei. Até perdi as malas, por isso não sei quanto, em contato, sem pra mim. Quanto lhe gusta, lhe gusta, lhe gusta, lhe gusta, lhe gusta, lhe gusta, lhe gusta. Quanto lhe gusta, lhe gusta, lhe gusta, lhe gusta, lhe gusta, lhe gusta. O meu cansa faz tica de campão cheia. O meu cansa faz tica de campão cheia. O meu cansa faz tica de campão cheia. Minha mangueira faz tica de campão cheia. O meu cansa faz tica de campão cheia. O meu cansa faz tica de campão cheia. 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 Tica de campão.